Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, deixa o like, comenta, curte, compartilha E, é... Acabei de encerrar um vlog, né? Vlog, vlog, vlog Que eu gravei ontem, eu não encerrei, né? Encerrei hoje Bom, gente, hoje o dia, amanhece assim, bem fresquinho, sabe? Deixa eu limpar a casa Amanhece bem assim, sabe? Fresquinho, gostoso, assim, sabe? Só que por final de tarde tá um solzão e um calorzão Aqui, gente, eu não sei o que aconteceu com o meu lixo, porque ele amassou assim, sabe? Eu tenho que erguer as abas do saco pra poder ficar normal Ó, inchada, esse aqui, meu esposo, ele plantou ontem feijão Que é bomba de veneno, né? Que ele... Eu tô passando lá na chacra Gente, meu esposo, ele tem lá um pedaço de terra na chacra Que ele tá plantando as coisas pra nós, né? Mandioca, feijão, milho É, bastante coisinha, sabe? Um dia desse eu vou lá pra gravar pra vocês, porque é É bem legal a chacra, sabe? É, onde eu tive minha infância, onde meus pais moraram Onde eu morei também quando era solteira, né? Quando eu era criança É, eu lembro que eu mudei lá, quando eu tinha 9 anos de idade, sabe? E minha mãe e meus pais moraram 14 anos lá E eu morei 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 Morei até meus 20 anos, né? Que eu casei 20? Casando meus 20? É Não, 19, até os 19 anos E aí, meu esposo tá plantando lá, né? Um chacra bem grande, sabe? E aí eu vou mostrar pra vocês um dia desse, quando eu for lá E é isso, gente Olha só os pomponzinhos, gente Que bonitinho, ó Saíram tudo, ó Ai, eu amo tanto esse pezinho de flor É uma flor, gente, é uma flor, né? Sabe aqueles pomponzinhos? Vocês já viram? Parece igualzinho, eu chamo de pompom Mas quando esse aqui dá pra chover Esse aqui seca tudo E fica bem feca a árvore, sabe? Mas eu acho que não vai chover Dizem que tá marcando chuva, né? Mas não sei, ó Saiu a flor, até ontem não tinha uma flor Ó, tem abelhinha ali, ó E, gente, eu acabei de estender roupas Ó, estender roupas ali Vou pegar as camisetas do meu esposo Que eu tô lavando as roupas dele agora Tá vendo? Deixa eu abrir aqui Ó Ó, tá vendo? Estendi suas roupas Aí esse aqui já secou Vou pegar esse protetor de berço E onde eu tirei a piscina, ó Lavei a calçada, aproveitei, ó Tá vendo? Que beleza, né, gente? É tão bom Lavei, tirei dali Porque a água já tava suja, ó Desde domingo Então, assim, já tava com um bichinho em cima Não um bichinho, fala dengue Não é dengue, não, gente Só que esse bichinho que gosta de água Parece uma libélula Não era libélula Porque eu sei o que é libélula Gente, eu vou abrir aqui Pra pôr esse resto de roupa aqui, ó Aí eu não quero deixar juntar Porque, gente, eu não gosto de deixar a roupa juntar, sabe? E minha esposa, ó Quando eu falei pra vocês da torneira Ele andou arrumando, tá vendo? Colocou outra simplesinha aqui, ó Aí essa aqui, uma torneira dessa aqui, gente, ó Nem dupla É 50 reais Então, tipo assim, cada uma daqui sai 25, entendeu? Aí estragou, ó Tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês É... Aqui o corredor Eu tirei todas as roupas que tinha Deixa eu saber ler Ó Ó, gente, esse corredor tava cheio de roupa Nos varalzinhos Já tirei, dobrei, guardei tudo E aqui, ó É, quero fazer meu futuro escritório E, olha Essas aqui são brinquedinhas da Maria e tal E, gente, essa máquina aqui Eu quero ver o que eu vou plantar com ela Que eu não uso num costuro, entendeu? É que é ursinho da Maria, tudo E, ó, gente Pé de mandioca por esse ângulo Eu sempre mostro da outra janela lá pra vocês Agora eu tô mostrando dessa janela, ó Ó, como tem mandioca? Minha, minha, olha só E aí, gente, aqui Esse andadorzinho aqui Tá vendo? É... Eu não, assim Eu não gostei muito, assim, dele, não Assim, porque eu vi que o assento dele é muito alto Que a criança fica parecendo um negócio, assim, em cima, sabe? Muito alta Então, perigo E ele também não tem como abaixar, né? Eu não sei o que eu vou fazer com esse... Né? Eu falei chiqueirinho? Andador, né? Eu não sei, gente, o que eu vou fazer, sabe? Que meu esposo ganhou da patroa dele Né? Mas, assim, gente Minha experiência com a Maria Depois de ser andador Não foi boa Porque a Maria não quis de jeito nenhum Não, eu peço pra uma menina que chorava E a Ana Vitória também Quando você coloca ela dentro de carrinho Dentro de coisas assim Ela não gosta Eu andei colocando Ela não gostou, sabe? Então, assim Eu não sei, gente, o que eu vou fazer Simplesmente não sei E, ó Aqui é a caixinha de som Com o computador Com o pente dado aqui Mas, por enquanto, não tô usando Ah, meu pente Eu queria pentear meu cabelo, ó Achei meu pente Então, vou deixar aqui Que eu vou pentear Porque é tudo Aqui é meu órgão, tá? Pra quem tá perguntando Ainda a aula de música Não voltou Assim, gente Ó, os cultos Tinha suspenso em dezembro Lembra? Os cultos da congregação Porque, enfim Da congregação, né? Ah, eu achei que tinha guardado toda a roupa Eu tava enganada, né, gente? Tem guardado ainda, ó E aí, gente? O que acontece? É Dispensaram os cultos Mas aí voltou de novo Voltou com o de jovem Voltou tudo, sabe? Tipo É, só tem que usar máscara Água com gel Essas coisas Não tem distanciamento É, com o de jovem Eu não sei, gente Porque criança Criança Cê fala, fala E... Né, gente? Criança, criança, né? Eu não sei Eu tô pensando nesse quesito, assim O que vocês acham aí Na cidade do Cedro? Eu não sei Tem almoço pronto Ó, tem arroz Gente, eu amo essa panela aqui, gente Opa Pera aí Eu amo essa panela aqui Ó Feijão Aqui tem macarrão, né? Que ó Tem linguiça Ih, gente É isso A Ana Vitória Vocês estão vendo ela reclamando aí Que ela tá no carrinho Ela não tá gostando mais De ficar em carrinho Eu falo pra vocês Ela é a Maria A Maria Ela é a Maria Deixa eu vir aqui fora Pra dar um camada Ela é a Maria Tem uma personalidade De bebê igual Porque a Maria Não gostava de carrinho Não gostava de Andador Andador não Como fala Disquinho É disquinho, né? Que fala Não gostava de disquinho De jeito nenhum A Maria Ela gosta Ela gostava De ficar livre No chão mesmo Sabe? Sempre deixava no chão Então É uma história A mesma coisa Ela não gosta de ficar carinho Ela tá querendo engatinhar Sabe? Mas quando Ah, Rafa Por que você não deixava no chão? Porque, gente Eu tenho que ficar Indo lá No tanque Voltando Sabe? Eu tenho que ficar Andando pra lá Pra cá E assim Por enquanto Eu não quero pôr não Sabe? E é isso, gente No episódio eu volto Por mais que eu falo assim Ai, gente Eu não consigo dar atenção Assim que a pessoa merece Claro Vocês merecem Muita atenção No WhatsApp, gente Mas é que no momento Eu não consigo Mas mesmo assim Tem alguém Que vai lá Às vezes só pra encher o saco Só pra dizer Que ai Que gosta Que é seguidora Assim Se finge de cordeiro Vai lá Aí você fala assim Ai Desculpa Que eu não tô Com muito tempo Já A pessoa já começa Aí se aflorar Os nervos Aflor da pele Então assim Eu não vou deixar Aqui não Pra quem quiser Eu vou deixar Meu Instagram Gente É fácil Não tem segredo nenhum Entendeu? Me chama Ah, eu quero ganhar Renda extra Quero ganhar Renda extra É Isso mesmo, né Eu tenho Gente Três mini cursos Grátis É cursos, tá? É pra quem Às vezes acha que Ixi Olha o teu doidinho Gente Tem gente que acha Que trabalhar em casa É ganhar dinheiro Deitado assim Dormindo Não é, gente Não é Eu falo pra vocês Que não é assim Ganhar dinheiro em casa É só ir atrás Ficar na internet No celular Entendeu? É Eu tenho três mini cursos Grátis Ainda posso te dar Eu vou criar, gente Um grupo no Telegram De Pra vocês Que é curso grátis Eu tenho lá Vou deixar lá E-book grátis Pra quem quiser entrar Exofruir lá Vai crescer Nesse mundo Do marketing digital Que é o futuro Gente Tá falando Que vai ser o futuro É porque vai ser o futuro E não tô na torre aqui Não para, gente Tô na torre animado Logo cedo, ó Carando a terra Gente Tô limpando aqui o chão Olha só O sujeiro Que saiu isso, ó Tá vendo? E ó Aí eu tirei o protetor aqui, né Do berço Tudo Vou limpar aqui Tirar tudo de sujeira Gente, ó Fez essa sujeira, ó Tirei tudo Esse aqui é do Andador de skin Sei lá como que fala Sei lá Eu tirei de lá Só pra seguir E é isso, gente Só sai Com preguicinha Ó Mas é isso Vamos limpar Eu tô tirando, né O cisco Eu não mandei varrendo não, gente Eu só Tô tirando o cisco E já tô limpando Porque assim Aqui a gente faz tudo Na, sabe Assim, rapidinho Eu faço rapidinho Mas eu faço bem Bem no fim, tá, gente Eu vou arrastar a cama, né Eu vou tirar aqui Vou arrastar aqui, ó Vamos lá Caiu o travesseiro aqui Porque, olha só, gente Tem coisa que traz caídas Não tem? Ó, o tanto de coisa que caí Tem que nem jogar no lixo Que brinquedinho dando vitória Tem até uma aranha aqui Ai, socorro, gente Peraí Deixa eu colocar Vou lavar isso aqui Ó Deixar aqui Jogar esses lixos que eu tirei Jogar tudo no lixo, ó Ó, você vê Não é toda vez que eu arrasto a cama, gente Ó Tá vendo? Eu tô queria mudar a cama, gente Pra cá, assim, sabe Nessa janela Mas não Porque às vezes, né Vem meu sobrinho Brinca ali no escorregador Fazendo barulho Na vitória vai dormir Daí você já fala, né Criança não dorme A criança já, né Fica enrolando Pra dormir, né E ainda mais com barulho Piorou Barulho, assim, de gris Criança, você sabe Gosta de brincar, né Grita, né Mas enfim, gente Tô tentando aqui Ó Pra tirar a poeira De tudo, tudo, tudo Ó Tem até É Trinha de aranha Essas coisas Bem limpinho, ó Ó como fez sujo Já tava sujo, né Piorou Tô pensando em mudar de lugar Quarto Não sei, gente Vamos ver Mas eu não tô com tempo, não De mudar Aí, pra mudar É só pegar e trazer a cabeceira pra cá Aqui não precisa nem mudar o colchão O lado do colchão, ó Tá vendo? Tá vendo? Mudei meu quarto, meu povo, ó Fiquei a água que caiu Ó, ficou assim, ó Tá vendo? Eu coloquei o protetor aqui Esqueci um paninho limpinho, ó A cadeira eu coloquei aqui no campo, gente Ficou assim a entrada pra porta Ó Limpei o chão O chão tá limpinho já Tô quase terminando, ó Ficou assim, gente A vista A vista A vista Aqui Minha esposa tinha derrubado café no chão, gente Pensa, parece terra E pra tirar Eu pensei em jogar água Ela vai cozinhar e falar Mas agora não Tô com pressa Aí eu erguei a cadeira, ó Só que as duas limas É só arrastar pra limpar Já limpei Limpei o chão tudo, gente Aqui também, ó Joguei a aguinha Ó, tá vendo? Ó, aqui E o céu tá nublado, gente Ó Tá vendo? Eu tô usando a mangueira Aqui de fora, a torneira Tá vendo? É isso Não vejo a hora do meu pai vir Fazer uma limpeza Assim e tal, gente Tá precisando, ó Tá muito sujo Assim, ó Que se eu quero Ele tira tudo Deixa tudo limpinho Sem nada, sabe? Essas vasilhas Eu vou jogar fora também, ó Tá vendo? Tudo limpinho Tirar o protetor do berço Pra pôr lá Que já secou E é isso, gente Pô, já almocei, ó Tá vendo? Lave a loucinha Como sempre, né? Eu deixo secando E a pia tá limpinha, ó Tudo limpinha Passei um paninho aqui Ó, na Vitória Enscalando, gente Passei um paninho Aqui, né? Tava com poeira O fogão tá limpinho, ó, gente Maravilhoso A reladeira limpa em cima Que tava Com poeira suja, né? Gente, tá bagunçado assim O que eu fiz na Vitória dormir, ó Tá vendo? Aí eu coloquei os travesseiros em volta E aí, ó Ficou assim meu quarto, ó Tá vendo? Ficou bom, né? Mudei o quarto Ficou maravilhoso Perfeito Eclimatizador ligado, ó Tá vendo? É isso, gente Meu celular tá carregando ali, ó Tá? Aí eu coloquei essa cadeira no cantinho Bolsinho da Maria Ali é livro E... É isso, gente Gostar do meu quarto Ficou bom, né, ó É bem passoso, ó Quem se passa Aqui fora a máquina continua a trabalhar Caiu uma meia no chão Tem que pegar Aí, ó Um desse protetor Eu coloquei lá na minha cama, né? Como vocês viram Eu vou tirar daqui daqui a pouco Aí a roupa daqui ainda, ó Não sei Ah, é roupa do meu esponho de trabalho Perfeito E vem Vamos correr essa beira aí Essa beira aí E é isso, gente, ó Agora eu vou mostrar o dia O Pingo tá aqui, ó Saudade, né, gente? Oi, Pingo Como vocês estão no Pingo? Ó Assim E aqui tá assim, ó Ontem eu andei lavando aqui Com a água da... Da piscina Ficou bem limpinho, ó Ó Esse aqui Minha esposa tinha feito Um negócio de vinho, sabe? Pra colocar vinho Só que ele desistiu da ideia Pelo jeito Não vai fazer mais não E aqui, ó Cacinha Gente, o vento tá vindo A novidade, ó Meio perdido no vento Gente, é isso Minha mãe foi falando Dando que minha irmã Minha irmã foi comprar um celular Que o dela estragou, né? Mas é assim mesmo, gente Deixa eu ver se é real Víde pra aqui Vou colocar um cizinho Vou colocar um cizinho E tava vendo umas roupinhas Da Ana Vitória ali Que tá... Acho que eu tô contra a luz, né, gente? Tô, né? Vou ter que ver se vinho É assim mesmo É... A roupinha dela tava... Tem umas roupinhas Que não serve nela Vou ter que tirar, né? Ali E eu vou encerrar o vídeo por aqui Um beijo Fica com Deus Graças a Deus Bastante coisa hoje Não tenho a casa inteira Como vocês viram Mudei até a cama de lugar, gente Que maravilha, né? E espero que vocês tenham gostado Do meu conteúdo Compartilhe o meu conteúdo E, gente Mudei meu quarto Ficou bom Com espação Eu não gosto de quarto apertado Às vezes vocês veem Meu espaço aí no quarto Ah, dá pra cortar o coiso Gente, eu não gosto de nada Atrapalhando, sabe? Eu gosto de tudo, assim Um espaço bom Gostoso Que o ambiente agradável Ambiente Ambiente agradável Mas é isso, gente Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Quero gravar Todo dia pra vocês, gente Que é um desafio, sabe? Gravar todo dia pra vocês Gente, é tão Assim, gratificante O meu carinho que vocês tem Por mim Pela família, sabe? Quando eu posto vídeo Rafa, aí os vídeos Não vai voltar Nossa, é muito gostoso Gente, pode Só ter algum outro aí que falar Mas Só 300 visualizações Nossa Vocês estão acostumados com os youtubers Nesse 100 mil, 200 mil visualizações Por vídeo, né? Mas assim, pra mim, gente Três pessoas Uma Uma pessoa assistindo meu canal Nossa Fico tão feliz, sabe? De... É... Fico tão feliz De poder entrar na casa Daquela pessoa, sabe? E a pessoa me deixar à vontade Ali assistindo na casa dela E eu entrar, né? Vocês entraram na minha casa Todo dia É tão gostoso isso, sabe? Então, agradeço a Deus, né? Por ter encontrado vocês aqui no YouTube Sempre pra me ajudando, né? Mas é isso, gente Deus abençoe cada um Um beijo Deus abençoe com carinho Nunca vou É... Cansar de agradecer vocês Por tudo Tá bom? Beijo